opa fala tudo tranquilo roma mais um vídeo de blasfemos vídeo número 5 no vídeo 4 passada a gente fez aqui o convento de nossa senhora da faixa moscada não completamos tudo que tem que revisitar deixei um ícone aqui e mais tarde no jogo a gente revisita de novo numa parte lá em cima mas a gente fez o que deu pra fazer e também o boss né um boss e completamos a corte do gêmenu do dedal e tudo mais o objetivo desse vídeo é de ser mais ou menos nesse mapa que fica bem aqui no meio ó que conecta aqui e conectar o beiro também descendo por aqui pelo boss mas tem várias paradas que eu vou falar aqui no vídeo são importantes para quem quer fazer sem por cento e tal platina esse tipo de coisa primeiramente no vídeo anterior do final eu tive um problema técnico com a gravação e eu cortei essa parte que estou fazendo aqui agora enquanto estou falando que foi o seguinte eu vim até aqui e peguei o filho do luar tá que estava aqui pode ver que ele não tá deu problema na gravação na hora da gravação mesmo meu computador meio que morreu aí eu tive que eu abri limpei enfim a trabalheira que só o final lá eu cortei e foi exatamente isso vou aproveitar aqui e já vamos descer para esse destino aqui ó não vamos palbeiro primeiro vou dar uma voltinha mas é importante vamos vamos lá na igreja falar das doações já que a gente fez o o boss então o tempo passou né isso vamos lá para cá mesmo ou indecisão porque tem um teleporte lá embaixo ó ou indecisão aqui continuar descendo continuar descendo mais um para baixo isso aqui tem um item de missão a missão da tentúdia lá da igreja agora a gente pode pegar esse item porque a gente tem a relíquia o sangue perpetuado vem aqui ó agora dá para pular e pegar lá muito bem restos carnais tá aí esse é o segundo da missão tentúdia lá da igreja para fazer completo a gente precisa de uma outra relíquia para pegar a última a última parte são três são três itens de missão para poder completar aqui vamos deixar o marcador aqui mas o marcador igual né então eu peguei um item da tentúdia aqui da igreja e o outro aqui excelente não dá para fechar o combo nela eu coloquei o quarto hit do combo e ele é muito bom na verdade dá bastante nós vamos fazer um negócio aqui agora com a conta imaculada tem a ver com o final do jogo fazer só o checkpoint aqui é um bagulho importante se você quer fazer 100% e patina e papapá é o seguinte a gente tem a um a gente pegou lá em cima mais precisamente é aqui acredito eu uma conta de rosário que tem o nome de conta imaculada esta daqui não tem nenhum efeito ali descrito mas o que que acontece essa conta quando você está equipada ela se transforma em uma outra coisa diferente quando você morre com ela equipada vamos morrer aqui o efeito que tem é que você não larga com a a culpa no chão quando você morre vou me matar aqui ó ixi aí agora foi lá em cima eu não recebi a penalidade a culpa não caiu no chão lá ó secou meu fervor né mas é eu não derrubei culpa então três vezes vou morrer três vezes aqui fiz as três os três suicídios tá aqui ó peso da verdadeira culpa então a conta imaculada se transformou nessa conta aqui e para que que serve mais precisamente você vai encontrar pelo jogo aquelas salas onde você pode pagar né dinheiro pagar lágrimas e recuperar a culpa do chão essas salas aqui ó tem uma outra aqui também ó tem uma outra aqui também ó e nos vídeos anteriores eu falei que essa estátua é quebrável ó quebrei então aparece tipo um portal aqui ó é o portalzinho para você acessar esse portalzinho você precisa da do peso da verdadeira culpa aqui para fazer isso e é uma arena vamos entrar e é uma arena vamos ver os inimigos e a gente tem que matar assim primeiro facinho né primeiro facinho né primeiro facinho né primeiro facinho né o bicho saiu da tela aí E aí Pega bem forte, eu consegui fazer o combo completo ali E matou do... Opa! O que é isso? Opa! Tirar logo esse rapaz, né? E aí Ah, graças a um monte desses maguinhos Acabou? Acredito que sim, acredito que essa é a última parte Detestatio Sacrum e lágrimas de redenção lá em cima qual que é a moral dessa parada aqui tem que tomar muito cuidado na verdade, são 7 no total dessas arenas broto incipiente, são 7 no total dessas arenas e aquele item que a gente recebe lá no comecinho que é o espinho, que o NPC dá logo depois do primeiro chefe mesmo lá no comecinho ele vai se transformando no caso aqui, ele transformou para broto incipiente e você vai fazendo as arenas, ele vai se transformando até que depois da última arena, você muda o final do jogo então toma muito cuidado que o jogo tem 2 finais, se você quer ter o 100% e quer fazer os troféus relacionados aos 2 finais então não faça as arenas, ou pelo menos não faça todas as arenas mate o último chefe aí você vai ter um final que é o final B chamado final B então no seu safe game quando você entrar depois de ter terminado ele vai aparecer antes do último boss aí você volta faz as arenas essas arenas upa o item o item até o final vai se transformando e então você vai lá e mata o último boss de novo e tem o outro final os dois finais são assim então toma cuidado toma cuidado para não quebrar todas as status não fazer todas as arenas eu fiz essa daqui porque essa daqui é meio que inútil entendeu? sacou? tem uma outra aqui são 7 no total como eu falei então toma cuidado eu decidi adiantar isso para não acontecer nenhum acidente né? as vezes quebra as status não sabe para que serve o que que quebrou da onde que veio enfim vamos prosseguir vamos pegar a teleporte lá embaixo vamos já usa o atalho todo aberto vamos lá Cheguei aqui, tem o boss e tem a Vridiana ali e a tela de teleporte mais ali para o outro lado. Só lembrando que se você não entregou nenhum item de cura putiço, é bom entregar antes de fazer o chefe para poder não dar problema. Eu já entreguei os dois, entreguei dois. Vamos lá no teleporte. Vamos voltar ao beiro. Inclusive aqui tem um, para quem não pegou, tem um item de missão, que é o item de cura. Aí você vai lá em cima e entrega para o putiço, para então dar prosseguimento na missão. Dar o putiço aqui, né? A igreja! Separei aqui nesse vídeo também para a gente poder falar da igreja. Ah sim, tem os restos da Teutúdia, que Teutúnia. Tem Túdia! Vamos entregar. Pronto, já entregamos dois. Abriu a igreja. Estava fechado, matou o boss, avançou no tempo, abriu. E nós temos a caixa de doação aqui. O que que rola? Não é um bagulho de enfeite nem nada. Você tem recompensas atreladas a essa caixa de doação. Inclusive dá uma olhadinha no visual do mapa, que ele vai mudando também. Eu não vou saber aqui no vídeo falar para vocês aí, exatamente todas as recompensas. Mas a doação, a última recompensa está no 100 mil. 100 mil lágrimas. É a última recompensa. Acredito que é uma skin para o penitente. É um extra, uma skin. Não tenho certeza, tá? Mas tem várias outras recompensas que vão ao longo do caminho. Eu vou dar uma desconto. Vou dar uma desconto sem pão duriço. 10 contas. 5 mil. Vamos 5 mil primeiro. 5 mil tem uma recompensa. Está a casa, está a casa, está a casa, está a casa. Aí, 5 mil, 5 mil. Não, 5 mil cravado. Para a gente não perder a conta. Beleza. Olha a igreja aí e tal. Está de boa, a mesma coisa. Vamos sair e voltar. Já apareceu uns quadros aqui, ó. Diferentes. Vai meio que mudando o bagulho. E ali os quadros lá no fundo. E aqui tem uma conta de rosário. É o símbolo de apreço. É bem legal esse símbolo de apreço aqui. Que é o seguinte. Quando seu frasco de bilho, se você não tiver nenhum, estiver tudo vazio, ele aumenta sua força. Dá mais dano. Eu vou até tirar aqui e colocar, ó. Está escrito ali, ó. O vidro riscado ressoa com os frascos de bilho vazios, aumentando a sua força quando o líquido estiver esvaído. Então, se você não tiver nenhum frasco lá em cima, estiver tudo vazio, você vai dar mais porrada. E a caixa também aqui, ó. Mudou o tiquinho, né? Ficou um pouquinho maior a caixa de doação. Vamos doar mais cinco. Vamos doar mais cinco. Vamos doar mais cinco. Vamos doar mais cinco. Lá em cima, né? Tipo, uns candelabros. Ah, assim, ó. Está aparecendo gente aí, ó. Está lá. Essas pessoas estão aparecendo. E parece que foi só isso aí. Mudou só a aparência mesmo. Mudou só. Você está livre da culpa? Sim, você pode pegar a culpa de volta aqui também agora. Aí, ó. Ah, não confessou. Dismo e ergue-se. Aí mudou só ali um tiquinho, né? No 20 mil é o que tem importante mesmo, que pelo menos eu acho. Quando você chega no 20 mil, você pode fazer o teleporte entre os checkpoints, entre os pre-eldio. Você teleporta diretamente daqui, por exemplo, para cá, que é o outro checkpoint, ou para cá. Então a navegação no mapa fica extremamente mais tranquila. Então eu já dei os 10 contos. Falta só 10 contos. Vamos juntar para poder chegar nos 20 e liberar essa parada. Bom, vamos voltar então para fazer a segunda humilhação. Aqui nos sonhos da misericórdia. O teleporte aqui. Isso. Eu estou pobre, gastei tudo. Vamos lá no teleporte lá. Beleza. Notícias eu já entreguei para ele. Mea culpa. Vamos no check. Vamos usar a conta. Já equipei a conta? Já a conta está equipada lá. Aí. Não tem necessidade, assim, para você passar pelo jogo, você pegar esses 20 contos e habilitar o teleporte. Não. Pela sala de teleporte você consegue chegar em todos os locais. Vai ter que andar um tiquinho. Mas chega, né? Vamos fazer o checkpoint aqui. Inclusive, acho que é até mais fácil para você juntar lágrima, né? Veridiana. Para quem não sabe a quest da Veridiana, no vídeo passado eu matei o boss que é a Nossa Senhora da Faixa Mascada e eu falei direitinho do esquema dela aqui. Agora, eu vou discordar, não vou pegar a ajuda dela aqui. Eu posso usar a ajuda dela três vezes antes de terminar, em cinco chefes diferentes. Na verdade, ela aparece em chefes específicos. Eu não vou usar nesse daqui, porque esse daqui eu acho muito tranquilo. Vamos esvaziar os potes. Esvaziou. Beleza. E vamos entrar sim. Vambora. Muito bem. Esse rapaz aqui dá para ficar dando jump nele. Está matando rapidinho mesmo, mas é porque a minha culpa está com nível 2 e eu estou com a conta, né? Muito bem. É mais tranquilo, né? Não é muito difícil. Requiem Aeternum. Aeternum. Segunda humilhação, vamos lá fazer. O que? Em nome do suplicio maior e dos filhos do milagro. Que o ouro de meu rostro derrita e borre a atrição de sua alma. Corazão de la culpa. Regresada a hora do sueño. Muito bem, pegamos aqui Santa Chaga da Atrição. A segunda, a gente pegou a da compulsão lá em cima e agora a da atrição. Falta só mais uma humilhação para então liberar os portões de bronze lá e passar para outra metade do jogo. O rapaz está aqui agora, né? Habéis realizado a segunda humilhação de penitência. Habéis conhecido a faz da atrição. Os queda uma santa faz a la que postraros. Falta só mais uma humilhação, mas é um pouco longe. Aqui. É lá embaixo, tem uma cacetada de coisa para fazer no caminho. Então até a gente matar o próximo chefe vai demorar um tiquinho. Vamos focar em abrir o caminho para cá e para Albeiro. Tem coisa nesse mapa, viu? Não tem chefe, mas tem muita coisa importante. Tipo, upgrade de vida. Tem um logo ali na frente. Vamos pegar. Aqui. Máximo de vida aumentou. É o segundo upgrade. São seis. Vamos subindo aqui. Vamos subindo aqui. Tem frasco de bile também. Tem lugar para encher o frasco. Aqui é o assim. É o escafoide de bababá. O leproso. Agora só sobrou aqui mesmo. Opa. O dedo fraquejou aqui. Não apertou o ataque. O ataque direito. Só o filho do Loire. 9. 9 barra 38. É o rapaz do sino. O esquema é matar o rapaz do sino. Para impedir que ele... Ele chame esses... Ai, rapaz. Vamos continuar para cima. Tem um pilvete de fervor que fica numa passagem secreta dessa. Bate na parede e ele abre. Vamos ver o que é que tem aqui. Tem um rapaz do sino. Devo perceber. Vamos correr atrás dele direto. Ai, rapaz do sino aqui. Aqui eu acho que é o frasco, hein. Estou desconfiando que é o frasco. Não, não é não. Ah, aqui é o atalho. O atalho vai dar lá na loja. Aqui a lojinha... É... Conectou aqui, ó. O sonho da misericórdia. Muito bem. Vamos continuar subindo. Vamos conectar lá em cima. Vamos vir para cá para vir primeiro. Opa, apertou na errada. Fraquejando. Estão fraquejando. Não, vamos subir. Não, avagar. Aqui não vai ter saída. Vai eu subir. Vamos subir. Ali na loja tem um esquema que... Tem uma conta de rosário que protege... Contra esse ácidozinho aí, né. Falar nisso, eu vou ter que tirar minha conta aqui. Que eu não estou usando. Vamos colocar... Aumento o fervor mesmo. Opa, não estou vendo a etapa da pilata. A robalheira. Ah, aqui eu não vou... Ah, eu consigo, eu consigo. Aqui é que está o frasco. Aqui é o frasco. Aqui é o frasco. Aqui é o frasco. Exatamente. Vaz de Billy. Vai ter um lugar para encher também. Aqui mesmo esse mapa. Vamos voltar aqui rapidão. Não tem como subir mais, né. Não. Então é na próxima sala agora. Agora sim. Era para cima o primeiro. Tomar cuidado com a névoa ali. A gente vai... Ah, eu apertei. A gente vai pegar um... Uma relíquia ali embaixo. Que deixa imune essa névoa... Venenosa. Anula. Mas aqui não tem tanto perigo não. Ó. Dá para... Dá para fazer de boa. Aí. Quase. 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 Subi. Agora sim. Agora está na reta. É aqui mesmo. Nossa. Esse pingo vai cair quando? Meu Deus. O pingo vai demorar. Aí. Ah. Que conversa, velho. Vai. Esse... Esse treco é zoado. Essa escada aqui é zoada. Ó. É porque... Aí. 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 Treco é zoado. Aqui que eu não vou ter acesso. Mas eu vou deixar aberto só para poder... Botar o marcador ali né. É. Tem um... Tem um filho do Luar ali que não dá para... Tem um baú aí. Vamos colocar o marcador aqui de tesouro ó. Só para poder esquecer. Aquele bicho não dá para pegar não. Mas está muito alto. Tem que ter a relíquia para poder pular aí. A relíquia que... Permite que a gente se mova nessa água aqui sem... Sem ficar pesadão assim. Sem perder a mobilidade. Tem que ter a relíquia. Vixe. Mas vem na... Na malandragem velho. No stealth. Vamos subir. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Osso. É o enfermeiro. O número. E vamos abrir o atalho. Está aí. Abriu o atalho. Aqui, cara. Tem um corpo ó. Mas esse corpo te dá até a pista. Que tem uma passagem secreta por aqui. Na verdade tem, mas não tem como apegar o item. Olha lá. Justamente que precisa da relíquia para fazer o jump ali. É mó... Mó zoeira isso aí. Bom, mexeu os frascos. A gente pegou um só. Um. Vamos lá. Já apareceu lá em cima. E já foi consumido aqui. Estamos com cinco agora. São dez, tá? São dez frascos no total ali. No final. Então a gente começa com dois. Pega mais oito. Já pegou três. Agora tem que conectar com o albeiro. Ok. Deixa eu olhar de novo. Eu acho que a passagem secreta para o fervor tá aqui. O upgrade de fervor. Vamos bater na parede ali pra ver. Não. Não é aqui. A gente vai achar. Não é achar. Não vamos achar. Aqui nós estamos em ponto mapa. Vamos achar. Não vamos achar. Aí. É bem aqui. Mais um upgrade para o fervor máximo. Bálsamo dos peregrinos. Que fervor. Ai. Bote essa daqui. Aí. Fervor. Dá para continuar descendo. Vou olhar para cá. Ok. Tem um filho do Ló ali. Vou abrir aquela grade ali na frente. Acredito eu. Morre não, peritente. Morri. Vou aproveitar essa morte para poder fechar o vídeo por aqui. Ficou na boca do gol ali. Vou poder chegar em albeiro. Eu vacilei. Mas se não o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Está aqui o meu. A minha culpa. O albeiro é aqui. Vai conectar aqui. Naquele esquema. Dúvidas, sugestão, críticas. Deixem na edição de comentários. Mostrar o mapa ali. E. A gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.